Olá, pessoal! Meu nome é Frão Inandi, eu sou parceira da Maturi, especialista em diversidade etária e transição de carreira. E eu vim aqui convidar vocês para a minha estreia no blog, nesse ano de 2021, com o meu artigo Boa Velhice para Quem? Reflexões sobre desigualdades da senescência. É um artigo provocativo que eu acho que traz muitas reflexões sobre o nosso acesso ao envelhecimento. Então, no link vocês têm aí o acesso para o artigo, e eu gostaria muito que vocês comentassem, compartilhassem, curtissem, enfim, espero que vocês gostem. Boa leitura para todos!